Daqui a duas semanas o Ministério de Varginha da Igreja Assembleia de Deus promove uma programação especial para celebrar os 25 anos da instituição no município. E quem tem mais informações sobre essa agenda é o Jonas Loureiro. São 25 anos do Ministério da Assembleia de Deus aqui em Varginha e uma data especial como essa merece também uma comemoração especial. Vou conversar com o pastor Luiz Carlos que vai falar um pouquinho pra gente sobre essa comemoração dos 25 anos da Igreja aqui em Varginha. São 25 anos de luta e de vitórias, nada mais justo que comemorarmos pra Deus. São cultos de ação de graça do dia 13 ao dia 16 de março. São 7 cultos simultâneos, todos aqui na Igreja, com exceção do culto do domingo à tarde que é ali na Praça, doutor Marcos Frota. Pastor, e são 25 anos, como o senhor mencionou, de muitas vitórias, muitas bênçãos. Fala um pouquinho pra gente como é que a Igreja chegou aqui em Varginha 25 anos atrás. É delicado, né? Nós chegamos aqui por uma revelação de Deus. Deus em São Paulo nos instruiu a vir à Varginha. E nós viemos há 25 anos atrás e estamos aqui até hoje pra glória de Jesus. Amém? E nessa programação, cantores de fora, pregadores também diferentes? Exatamente. Nós não idolatramos homens, mas reconhecemos o trabalho de Deus na vida deles. E assim estamos trazendo aqui a cantora Raquel Silva, né? Que é um nome muito forte da música gospel. Pastor Alceu Pires, também muito conhecido. E diversos pregadores, que eu gostaria de destacar, inclusive, o pastor William Ferraz, que vem ali da região de Americana, São Paulo, que ele foi salvo do incêndio do edifício Joelma, em São Paulo, anos atrás, pela ação de um anjo, filmado, inclusive, por algumas emissoras de TV. Então, ele vai estar aqui dando esse rico testemunho e outros também, né? Abrilhantando a nossa festividade. Então, só lembrando os horários e os dias dos cultos? Sem dúvida. Começamos na sexta-feira, aqui na sede, aqui no bairro Senhora das Graças, a partir das sete horas da noite. Continuamos no sábado, pela manhã, à tarde e à noite, aqui na sede. Domingo de manhã, aqui na sede. E domingo à tarde, um grande culto ao ar livre, na Praça Doutor Marcos Frota, onde o pastor Claudio Honor vai dar testemunho da sua libertação do mundo do tráfico, né? Inclusive, o pastor Claudio Honor, esses dias, foi manchete aqui na região, salvando uma vida da correnteza ali em Três Corações, né? Foi bem noticiado, ele vai estar aqui falando também sobre isso. E depois, domingo à noite e segunda à noite também, tá bem? Ok, pastor, muito obrigado pelas informações e parabéns pelos 25 anos da igreja aqui em Varginha. Jonas Loureiro, Paulo Jornal Cidade. Jornal Cidade. Obrigado.